Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dia de vídeo novo aqui no canal, sim, está havendo uma obra aqui do lado de casa, Kira está latindo no portão e o Vitor está aqui no meu colo um pouco irritado. Ainda assim vamos tentar gravar. Se você não assistiu o último vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na caixinha de descrição, a gente gravou 10 fatos curiosos sobre nós, você está, ou seja, o vídeo está bom, está animado. E no vídeo de hoje a gente veio trazer 5 coisas que mudaram após a chegada do Baby, no caso o Vitor que está aqui do lado e jogou a nossa folha de rascunho no chão. Você tem que ver e falar agora. Bom, primeiro item é que depois que o Vitor nasceu agora a nossa casa e o nosso carro ele fica cheio das coisas de bebê. Aqui na nossa casa quase que não tem espaço para a gente passar, porque num lugar fica uma cadeirinha, no outro lugar fica o carrinho, isso aqui na parte de baixo. Sem contar os brinquedos dele que ficam esparramados. E no carro tem várias coisas, tem toalha, tem coelho, tem bolsa, tem a própria cadeirinha que é dele, né, que ele anda quando a gente está dirigindo. É assim, acho que agora tem mais coisas do Vitor, tanto na nossa casa quanto no nosso carro, do que as nossas coisas. E assim, os brinquedos dele a gente tem que tomar cuidado, porque senão a queira pega também. Então é toda uma questão, toda uma logística e sério. Quando a gente vai sair de carro parece até que a gente é retirante, que a gente vai viajar. Porque é tanta coisa que o carro fica abarrotado de coisa. Outra coisa que mudou após a chegada do Baby, a gente nunca foi de sair muito, assim. Na época que a gente namorava até que a gente saía um pouco mais. Mas depois que a gente casou a gente saía, mas nem tanto. Só que com a chegada do Baby, o que que acontece? A gente não sai pra comer fora. E se a gente sair pra lanchar, pra ir comer uma pizza, o que que acontece? Um tem que segurar o Vitor pro outro comer, aí depois o outro segura o Vitor pro outro comer. Então a gente prefere comprar e trazer pra comer em casa, porque aí a gente coloca ele no carrinho. Ou a gente come depois que ele dorme. Então fica muito mais fácil. Bom, outro fato é que os nossos passeios, que eram noturnos, eles passaram a ser passeios de urno. Porque aí a gente pode levar o Vitor no carrinho. É um passeio muito simples, até porque a nossa cidade também é pequena. Então simplesmente a gente dá uma volta aí pela cidade, no shopping, ou em algum bairro que é mais tranquilo. Aproveitando o final de tarde, né? A gente come alguma coisa e depois vem embora pra casa. Tô tossindo, ó. Tô até chorando. Ai. Tô chora quando tosse também. É. Quem assistiu o último vídeo vai entender o que a gente tá falando. Outra coisa que mudou após a chegada do Baby é que a gente não consegue maratonar as nossas séries e filmes como a gente maratonava antes. Então quando o Vitor tá enjoadinho, agora ele tá um pouquinho enjoadinho agora, que ele não conseguiu engrenar no sono, acho que por causa do nosso querido, primeiro, aqui do lado, a gente não consegue assistir a nossa série assim, de maneira direta. Então a gente tem que ficar voltando toda hora pra tentar entender o que o personagem falou. Então as nossas maratonas de séries são um pouco mais longas do que antigamente. E pra terminar aqui no último ponto, algo que acontece muito é a interrupção da nossa interação particular. Interação particular. Alguém sabe o que é interação particular? Se você sabe o que é interação particular, diga aqui embaixo. Eu sei o que é interação particular. Então, às vezes a gente está conversando ou tratando, né, de algum determinado assunto, de alguma questão, e o Vitor acorda. No meio da questão, do assunto, da interação. Torcer pra que ele durma novamente. E a gente possa conversar à vontade. Sim, conversar. Mas, na verdade, que tudo tá certo, que tem jeito pra tudo na vida. Então, sendo ele o neném, ele mama um pouquinho, depois ele vai voltar a dormir e a gente continua conversando. Então, é natural que você tenha que interromper a sua interação, como é que chama? Particular. A sua interação particular, às vezes. É natural. Então, gente, é isso aí, tá? Foram cinco fatos aí que me chamaram a atenção depois que o Vitor nasceu. E a gente tem o prazer de poder estar compartilhando com vocês. Tá bom? Um forte abraço. Até a próxima. Um grande beijo e tchau. É verdade, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e me seguir no Instagram se você ainda não me segue. O canal crescer bastante e é isso aí. Pra nossa família aumentar, tá bom? Um grande beijo e tchau.